Novos pokémons foram liberados e entre eles 6 novos regionais, então no vídeo de hoje vamos ver se eles estão no meta do game ou se eles são bons no PVP, vai que algum deles nos sorprenda, então fica aqui ligado porque aqui vamos a ver se compensa ou não compensa pagar uma viagem até a Europa, aos Estados Unidos, a Ásia para capturar esses novos pokémons. Que tal amigos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera temos novos pokémons e vários deles são sim muito bons, alguns tanto no meta do game como outros no PVP, então por isso é tão importante estes vídeos para que você fique ao tanto e saiba em qual pokémon você tem que focar os outros de lógica, você tem que capturar mais ou mais capturas para você registrar na sua Pokédez e pronto, porque dificilmente você algum dia vai utilizar eles, então prestem muita atenção no vídeo porque o conteúdo é muito, muito importante. E começamos com os dois novos pokémons, tipo Lutator, que não é o da Marvel, na verdade eu não sei como se pronunciar exatamente, em espanhol seria Tron, mas não sei, em português muda um pouquinho, mas tudo bem. E também Salkin, olha, também não sei se pronunciar assim, mas tudo bem, aí com a imagem dá para entender, eles são dois pokémons, tipo Lutator, ele vai estar em Norte América, Sul América e África, e Salkin vai estar em Europa, Ásia e Oceania, então praticamente não é difícil, mais ou menos é uma linha dividindo aí como vocês veem na tela, não é coisa assim do outro mundo, mas tudo bem. O que acontece com eles? Vamos primeiro falar de Troll, ele tem uns status básicos de 172 de ataque, 160 de defensa e 260 de estamina. Su CP máximo no level 40 pode chegar a 2.562 de CP, sendo 100% de IV. Então já começando aí, você pode ver que ele não é que seria muito bom, ele vai estar por embaixo dos melhores pokémons de luta, Machamp, Lucario, Conkeldur, preste muita atenção a esse outro novo pokémon, que estarei falando no próximo vídeo, fica no top, top dos pokémons tipo luta. Então, por enquanto, top com os ataques que tem hoje, não é muito interessante, no Regis e Ginásio, a melhor combinação dele nos ataques vai ser rasteira e explosão focalizada, caso você queira deixar ele com a melhor opção que ele tem, tipo luta. Saki, ele tem status básicos 231 de ataque, um pouquinho mais de ataque, 153 de defensa e 181 de estamina. Então, gana um pouquinho de ataque, mais perde em defensa e estamina. Então, também não está entre os melhores. Su CP máximo no level 40 é 2.788. Então, é um CP automático que acontece, igualmente não está entre os melhores. Lutador, lastimosamente, e menos com os ataques que ele tem. Ele igualmente rasteira e explosão focalizada. Não esquece, é uma muito boa, sabendo que em os pokémons tipo luta, o soco dinâmico é muito melhor e o ataque que recebeu também o Luccaro é ainda muito melhor. Então, lastimosamente, com esses ataques, eles não são muito interessantes. Mas, vocês sabem que no PVP, tudo muda. No PVP, pokémons que não são bons nas redes de ginásio, muitas vezes se dão bem. Então, olha só. Vamos colocar essa linha aqui entre eles dois. Thor, na Grande Liga, que bate 1.500, é o top número 405. Nossa, muito ruim. Shaki é o top número 304. Então, Grande Liga, os dois são ruins. Na Ultraliga, melhorou um pouco. Thor, ele é o top número 267. Melhora um pouquinho, mas ainda assim fica muito para trás. E Shaki, ele é o top número 166. Então, ainda assim, tudo bem. E na Master Liga, Liga que não tem limite de SP. Thor é o top número 221. Continua sendo muito easy, muito ruim. E Shaki, ele melhora um pouquinho, mas ainda assim, esse é o top número 123. Então, lastimosamente, este pokémon, nem para redes de ginásio, nem sequer para o PVP. Então, fazer o que, né galera? A localização, no final do vídeo, eu vou te mostrar algumas coordenadas onde você vai encontrar eles, tá bom? O seguinte novo regional é Basculin. Ele tem duas formas. Sua forma azul e vermelha. Eles são divididos. Cada um vai ficar em um hemisfério. O azul vai ficar no hemisfério ocidental. E o vermelho vai ficar no hemisfério oriental. Que, como vocês veem aí na gráfica, na imagem que postei aqui na tela, fica dessa forma. Então, olha só. Eles são um pokémon tipo água. Totalmente água. Mas, eles são fraquinhos, fraquinhos. Os status básicos deles são 189 de ataque, 129 de defensa e 172 de estamina. O CP máximo deles chega a 2090. Então, já aí vocês podem ver que eles nunca vão ser comparados com Kyogre, com Swamper. Qualquer pokémon dia da comunidade é muito melhor que ele. E muitos outros evaporam. Então, lastimosamente para redes de ginásio, ele não está aí. A melhor, se você quiser deixar ele com seus melhores ataques, para redes de ginásio, vai ser rebobo de água e água cauda. Só um ataque decente. Mas, pelo que ele é fraquinho, não vai ajudar muito. Então, não esqueceria. É muito recomendável você utilizar ele. Agora, no PVP, vocês sabem. Vamos ver. No PVP, na grande liga, ele é o tom número 313. Igualmente, muito, muito ruim. E na ultra liga, é o tom número 284. Melhora um pouquinho, mas ainda assim está muito ruim. Muito para trás. Tem uma infinidade de pokémon melhor que ele. E na master liga, liga que não tem limite de CP. Como ele não passa dos 2500, eu não preciso nem sequer falar. Ele dificilmente vai estar entre os primeiros, sei lá, 400. Então, não compensa de outro pokémon que você tem que só capturar, registrar e pronto. Porque dificilmente você vai utilizar. Temos também a Marathus. Olha só, ele é um pokémon tipo planta. Ele está situado no sur dos Estados Unidos, Centro-América, Caribe e Sur-América. Então, esse pokémon, nós aqui no Brasil, vamos ter a dicha e a oportunidade de capturar ele. Salvagem, olha só. Os status básicos dele são 201 de ataque, 130 de defensa e 181 de estamina. O CP máximo dele no level 40, sendo 100% de B. Vai ser 2274. Então, igualmente, ele, lastimosamente, não está para gimnasio. Si Reggie, não está entre os melhores. E qualquer dia da comunidade vai ser melhor que ele, José, ele. Então, lastimosamente, só para capturar e registrar, seus melhores ataques vão ser Projetivo de Semenches e Rayo Solar, caso você queira deixar ele com seus melhores hot soles. Mas, já no PVP, vamos ver aqui, olha só. Na Grande Liga, ele é o top número 295. Olha, então, não é muito bom. É ruim mesmo. Na Ultra Liga, ele é o top número 237, igualmente. E na Master Liga, ele é o top número 231. Então, lastimosamente, é um pokémon que dá igualmente só para capturar e registrar, porque não é muito, muito interessante. E chega aqui um pokémon que, olha só este pokémon, Sigilip, eu acho que assim se pronuncia, mas tudo bem. Sigilip é um pokémon tipo psíquico e voador, interessante a combinação. Ele vai estar situado na Grécia e no Egito. Então, temos que ir só lá para capturar ele. Interessante, né? O status básico dele, 204 de ataque. Um ataque decente. 167 de defesa, mais ou menos. E estamina de 176. Vamos ver, né? CP máximo dele no level 40, 2550. E aqui é onde você já fica, 2550. Quando um pokémon fica talado, perto dos 1500 ou dos 1500, tem uma chance muito boa de ele ser bom nessa liga do PVP. Mas, o que acontece? Ele não tem os ataques muito interessantes. Ele tem... Se você quiser deixar ele só psíquico, vai deixar ele com cabezada zen. E feixe psíquico, são dois ataques que... Mais ou menos, sabendo que, por exemplo, psíquico, temos a Mewtwo disparado. Disparado, disparado. Temos a Lacazan. Temos vários pokémon bons. Então, ele não vai ser muito interessante para este tipo. E no tipo aéreo, se você deixar com golpe de ar e cortador de ar, igualmente ele vai ser mais ou menos, mas, ainda assim, não está entre os melhores. Ainda a Rayquaza, Motres, que hoje Motres é o melhor tipo aéreo, e Honkrow, vão ser muito melhores que ele. Então, não vai ser bom. Mas, para o PVP, por ele ter isso, vamos ver que tão bom vai ser dar. Ele é na grande liga, liga de 1500, ele é o top número 307. Na ultra liga, é o top número 221. E na master liga, liga que não tem limite de CP, é o top número 219. Por quê? Ele não tem ataques muito bons para o PVP. E, no status básico dele, como ele tem 204 de ataque e 166 de defensa, se fosse invertido, se ele fosse 166 de ataque e 204 de defensa, seria muito, sim, e muito melhor para o PVP. Mas, como é desse jeito, por enquanto, de pronto, quem sabe no futuro, se ele ganar outros ataques, ataques mais interessantes, ele pode ser até um bot ou no PVP, mas, por enquanto, não o é. Agora, galera, vou te mostrar aqui coordenadas de onde você pode encontrar esses pokémons. E, bom, galera, lastimosamente, todos esses pokémons regionais, eles não têm ninho, então, você não vai encontrar um lugar onde vão expandar muitos, a não ser que a naiante invente algum evento, alguma coisa assim. Por enquanto, estão sendo um spawn reducido, você encontra, digamos, um exemplo, vai para o Ibirapuera, ela tem o Thor, você ela captura ele, mas, dificilmente, vai encontrar outro muito perto. Então, é desse jeito. Eu te recomendo ir nos lugares onde tem muito spawn, tipo Budapeste, Zaragoza, em esses lugares você vai conseguir capturar um que outro, se tem sorte, vai pegar vários na vez. Mas, eu acho que o mais difícil deles vai ser este Sigilix. Ele, por ser só, segundo o que a naiante falou, da Grécia e Egito, só que, olha só, galera. Aqui, eu estou em Israel. Você pode ver aqui. Vamos a minimizar isso um pouquinho. Olha, eu estou aqui em Israel. E está tendo bastante, então, não é só nesses dois países. Eu queria mostrar aqui um lugar que eu achei. Olha só, que bacana. Eu vou marcar aqui, mira, mostramos aqui. Vamos a procurar outro. Vamos a colocar aqui por distância. E você vai ver que, a só um minuto, fica mais um. Que é algo meio que difícil para um Pokémon de estes. Vamos a esperar aqui que ele apareça. E, que vamos fazer? Vamos a marcar aqui um ponto. Para que? Para que vocês vejam. Depois, no final, no mapa, que tan perto é um do outro. Olha, aqui, se quiser, eu não vou capturar. Mas, se quiser, aqui dá para capturar. O que eu vou fazer? Eu vou botar no lugar que eu estava. Porque eu não marque ele. E, vamos marcar que, para significar que aí tem um. Então, vamos marcar aqui no mapa, com um ponto vermelho. Pronto. Aqui, voltamos e vamos a ir para o seguinte. Que fica, tan só, 30 segundos deste lugar. Muito perto. Praticamente, zero de esos van. O tempo que demora o mapa carregando. Já deu os 30 segundos. Então, olha. E, algo muito importante, é que não está no clima. Para você, digamos, que fala. Ah, apareceram vários porque estava vento forte. Não está no clima. Lo que significa que, se nesse lugar, o clima estiver vento forte. E, vão aparecer ainda muitos mais. Então, vamos aqui ir mais um. Que fica a dois minutos do lugar onde estamos. Vamos esperar que ele aqui apareça. Esperamos que o mapa carregue. Vamos ver aqui. Tomar aqui, carregue rapidinho. Vamos ver. E, pronto. Aqui carregou e apareceu. Olha, aqui apareceu ele de novo. Mais um. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou mostrar aqui para vocês no mapa. Vamos colocar aqui o ponto primeiro. E, olha só, galera. Os quatro pontos que estão aqui. Que eu selecionei. É porque, nesse lugar, tem este Pokémon. E, como vocês podem ver, é muito perto um do outro. Essa cidade se chama Ashdow. Alguma coisa assim. Eu vou deixar a coordenada desta cidade aqui do lado. Não é um niño, como eu já falei. Porque, nenos destes Pokémon não existem. Mas, é um lugar onde, se você ir lá, você pode capturar um ou outro. Ou, pelo menos, se você fizer o registro dele, eu acho que está bom. Mientras que sai algum 100%. Porque, como vocês podem ver, olha, o gesto fica meio longe. Então, é só esse lugar que está com esse, com esse spawn aumentado. Eu diria assim, aumentado entre aspas. Que vamos fazer agora? Olha só. Para que você tenha ideia. Segundo a mensagem da Nianti, esse Pokémon vai estar em Egito e Grécia. O que vamos fazer? Vamos para Egito, para onde estão as pirâmides de Egito. E vamos procurar para ver se o spawn desse Pokémon é maior lá. Que eu duvido. A verdade, eu duvido muito. Olha, aqui ficam as pirâmides. Vamos a clicar aqui. Vamos acercar mais. Aqui ficam as três pirâmides famosas. Então, segundo isso, ele deveria aparecer lá com maior frequência. Vamos esperar que o mapa carregue aqui. Opa, salve aí para Seucio, que mandou mensagem aqui no canal. E vamos ver aqui. Vamos esperar que o mapa carregue. Vamos ver. Pronto. Está carregando, carregou. Agora, como vocês podem ver, vamos aqui nos Pokémon. E, curiosamente, nas pirâmides não tem nenhum Pokémon desse. Vamos aí para a seguinte pirâmide, para que vocês vejam. E por isso que eu falei. Em esse lugar que a coordenada fica aqui do lado, que eu deixo aqui na tela. É muito, muito bom. Você vai com certeza capturar pelo menos um. Se você tiver paciência e andar um pouquinho mais, você vai conseguir capturar mais. E como viram aqui, não aparece. Então, fica aí a dica, galera. E galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido. No próximo vídeo, eu vou falar dos restantes dos Pokémon que ainda eu não falei. Vou mostrar se eles são bons nas redes de ginásio. Igualmente no PVP. E já vou te falando, tem vários. Vários que são bons para o PVP. E outros que são top, top nas redes de ginásio. Então, você tem que assistir esse vídeo. Por isso, já sabe, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho das notificações. Para que, na hora que eu postar esse vídeo, você vai saber e vai assistir. E vai ter em conta em quais Pokémon compensa. E gastar seu tempo e ir atrás dele. Muito obrigado e fui!